Música Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, aqui fala com vocês, é o David Jones e galera hoje vou falar de um filme, tá certo? Só pra informar aos senhores, o dia que tá saindo esse vídeo aqui é o dia que eu estou embarcando para os Estados Unidos Ou estou no avião ou já cheguei, tá? Só assim, deixar claro pra vocês que são vídeos que talvez eu não estaria aqui quando esse vídeo for pro ar Por isso que eu peguei um vídeo um pouquinho mais atemporal pra gente falar, então eu vou falar de um filme, qual filme? Godzilla Minus One O Godzilla Minus One, galera, é aí porque eu tô falando dele agora, porque ele acabou de chegar na Netflix Foi surprise, eu já tava bem afim de ver esse filme, não consegui ver por outros meios Já, né, a gente já explicou pra vocês que hoje em dia ir no cinema pra eu e a Thaís tá um pouquinho complicado por causa do André Então a gente não tem ido mais tanto no cinema, mas era um filme que eu queria ver muito E é um filme que ganhou melhores efeitos visuais no Oscar desse ano O Godzilla é uma criatura japonesa, certo? Foi criado no Japão E esse é um filme totalmente japonês E Godzilla Minus One é sensacional, tá? É sensacional, ok? O filme se passa pós... Na verdade, ainda tá na Segunda Guerra Mundial, no finalzinho dela Que o Japão estava envolvido diretamente, como vocês devem saber E logo no finalzinho da guerra é descoberto o Godzilla É interessante quando ele aparece, que é um Godzilla jovem e tal Mas um tempo depois aparece o Godzilla Godzilla mesmo E uma coisa muito interessante desse filme, que eles conseguem fazer muito bem E que pra mim é difícil Porque quando eu tô vendo um filme de monstrão, tá? Godzilla, King Kong, qualquer diabo desse, tá? Quando o bicho é a personalidade Exemplos claros, Godzilla e King Kong Eu quero ver o Godzilla e o King Kong E o resto me importa pouco O Pacific Rim, por exemplo, é diferente O foco não são os monstros O foco são os robôzões gigantes, pô E aí os caras que estão ali e tal Então assim, quando eu vejo o filme de Godzilla, eu quero ver o Godzilla Quando eu vejo o King Kong, eu quero ver o King Kong O que eu quero dizer é, eu tô cagando pros humanos Mas é claro que tem que ter humanos Não dá pra ser o filme inteiro o Godzilla Os humanos que estão ali tentando sobreviver o que o Godzilla faz Então pra mim, esse filme consegue, maestralmente, na minha opinião Fazer você se importar com os humanos E isso é muito legal Porque eles constroem a história do protagonista Constroem a história ali da família dele Os amigos dele De uma maneira rápida, de uma maneira que faz sentido Os traumas, as lembranças Porque todo mundo tá vivendo um pós-guerra ali Todo mundo traumatizado E o Godzilla veio aí Tipo assim, o Japão está se reconstruindo E vem o Godzilla destruir tudo Então assim, isso aí é muito interessante Porque mesmo quando não tem Porque não dá pra ser o filme inteiro o Godzilla, você entende? Porque eles primeiro tem que tentar descobrir como eles vão derrotar o bicho Na época lá, em 1946, 1947 Que não tinha as armas que tem hoje E o Godzilla sendo um super powerful monstro sinistro Místico Que se regenera rápido pra cacete Tem o poder da bomba atômica O bicho é muito engolado, pô E eles tentam descobrir E na minha opinião Não sei de cada um de vocês Mas na minha opinião foi bem incrível O jeito que eles deram o jeito De derrotar o Godzilla Derrotar Porque é impossível matar o Godzilla Vocês sabem disso E a gente vê o Godzilla na água A gente vê o Godzilla na terra E as lutas quando o Godzilla são incríveis Quando o Godzilla mostrando o seu poder é muito foda Eles não minimizaram o poder do Godzilla em momento nenhum Em momento nenhum Quando ele está na água, ele destrói uns barcos lá Cara, os efeitos especiais são muito foda Muito Não é à toa que ganhou Melhores efeitos visuais E a galera de Hollywood tem que ir lá aprender Que esses caras como é que faz Porque se vi Vou até conferir aqui O orçamento desse filme ficou entre 10 e 15 milhões de dólares Comparado com a produção de Hollywood Isso não é nada Vocês estão entendendo? Nada Isso é muito pouco Que os caras conseguiram fazer efeitos especiais Melhor do que Marvel, pô Eu não sei o Eu não vi nenhum make-off nem nada Eu não sei o que tem de efeito prático e efeito visual De computação gráfica Certamente tem Dos dois Mas o monstro Cara, é impressionante, pô Você não nota aquela coisa que é um CGIzão A mistura dele com o ambiente Com os humanos Com os prédios É muito incrível, pô É sensacional Eu não sei se esse é o melhor filme do Godzilla feito Mas certamente será um dos tops já feitos de toda a história Pelo menos pra mim De todos que eu já vi É realmente muito, muito incrível E o bicho tem a puta da personalidade, né cara O Godzilla é muito, muito irado Ele vai destruindo a cidade Quebrando as coisas Cara, é muito louco É uma entidade E nesse o Godzilla é o vilão, tá Porque tem histórias que o Godzilla Tá lá pra combater outros monstros E ele acaba ficando do lado dos humanos Porque os outros monstros são mais perigosos e tal Depois ele volta lá pra água Nesse não Nesse ele é o grande perigo Ele é a grande ameaça, o Godzilla É E você se vê Tipo assim A trilha sonora Outra coisa desse filme Que é sacanagem É trilha sonora É incrível a trilha sonora Quando ele vem E a música sobe Aquela música de ameaça Eu sei o que Você fica É pânico É pânico total E você Quando você vê o Godzilla Fazendo E isso é Olha Realmente Esse filme é muito bom Quando você vê o Godzilla Fazendo a destruição dele Ele tá fazendo Casando um carro Um genocisto Tá matando todo mundo Só que você fica meio assim Caraca Essa é a força da natureza Tá ligado Sabe O Godzilla não é mal Essencialmente Ele é uma força de destruição da natureza Ele tem lá Diversas explicações Então nesse filme Eles não dão Não é pra isso Esse filme E você vê Caraca É isso aí Que a natureza faz com o ser humano Se ela quiser Eu acho que talvez Seja essa Um pouco apegada Do negócio Você fica Nossa A gente não é nada mesmo Comparado com a força da natureza Só que você sente pelos humanos Você torce por eles Sabe E tem momentos que você fala Acabou Não dá Já era Eu gostei muito De como eles usam O poder do Godzilla O raio O raio azul Que ele tem tradicionalmente Tipo As escamas dele atrás Eu não sei como é o nome Desse troço das costas dele Que também é muito característico Elas vão subindo Com a energia azul Tipo Carregando uma arma Depois tudo desce de uma vez E vem o raio É Olha Incrível Incrível Tá na Netflix Tá Veio do nada Fiquei muito feliz que veio Porque no dia que saiu Eu falei Tenho que ver esse negócio aí Eu vi Foi sensacional Recomendo pra vocês darem uma olhada Eu vi muita gente comentando No meu vídeo do The 8 Show Que curtiu a recomendação Então legal Então esse aqui é outro Que eu tô recomendando Godzilla Minus One É muito bom Muito bom Comenta aí o que vocês acharam Se você já viu Esse filme saiu já faz um tempo Mas agora que veio pro streaming Então comenta aí o que vocês acharam desse filme Tá bom galera Muito obrigado a todos que assistiram Não esquece de clicar no gosto de se inscrever Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Tchau 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 Tchau